Olá meninos e meninas, hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar essa caixa de bolo que tem pedaços de morango por dentro E é de? Chocolate, vou precisar de uma batedeira A massa de bolo Dona Benta que é uma edição especial que é chocolate com pedaços de morango Ela é assim Duas colheres de óleo Óleo de girassol que não tem gosto nem cheiro 150 ml de leite Três ovos Um tablete de chocolate meio amargo Creme de leite Leite condensado e MMS Isso mesmo Primeiro eu vou jogar o leite Eu vou jogar a massa de bolo Agora eu vou jogar os ovos O óleo Agora eu vou fechar o leite Kitificador Não, vai para a tedeira Vai para a tedeira Agora eu vou colocar no leite E você vai precisar de uma forma redonda e grande Margarina E achocolatado em pó Para untar a forma Agora acabamos de passar a manteiga sobre a forma redonda Agora vamos passar o achocolatado Agora começamos a quase acabar de passar o achocolatado Para a forma está coberta de achocolatado Vamos colocar a massa de bolo Vamos colocar a massa de bolo Colocamos a massa de bolo Agora eu vou colocar no forno Agora eu vou colocar no forno Mais ou menos uns 40 minutos em 180 graus Vou colocar os tabletes de chocolate meio amado Que já estão aqui na tigelinha, né Riana? Sim, agora eu vou colocar Vai colocar na panela Que já está com água quente Misturar eles Assim eles ficam Até eles derreter Até eles derreterem E começarem a ficar mais O chocolate está derretido Dá uma mexidinha aí, Rinha Para mostrar Você derreteu no banho-maria, né? Uhum De ganache O que você vai pôr primeiro? Primeiro isto Como que chama isso? Creme de leite Tá Você vai colocar ele todo, né? Botinhas De baumilha De baumilha Três delas Uma Duas Três Agora eu vou misturar um pouco Vou colocar o leite condensado E eu vou misturar mais um pouco Até isso ficar bem gostoso Formar o ganache Que é a mistura do creme de leite Com chocolate meio amargo E o leite condensado E três gotas de baumilha E assim que ficou a mistura do ganache O Ria O Ria mexeu bem O Ria mexeu bem Isso mesmo O Ria mostra Ele fica bem molinho Ele não fica tipo aquela cobertura de De um brigadeiro mais grosso, não Ele fica um pouquinho mais ralo Mas ele também não fica muito doce Nem muito enjoativo Então Na cobertura de ganache Tanto você pode usá-la como cobertura ou como recheio Agora vamos confeitar o bolo E se sobrar muito chocolate aqui Aí olha Eu jogo por cima Pronto Acabamos de cobrir o bolo com chocolate derretido Agora vamos decorar com os M&M's Qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo Escolha qualquer cor para confetar ele Agora este é o bolo confeitado com chocolate M&M's por cima E morangos por dentro E para verem melhor Minha ajudante vai mostrar E esse bolo é para quem Ria? Você não vai poder cortar agora por quê? Este é o bolo do aniversário do meu padrinho Que vai acontecer amanhã Se vocês gostaram desse vídeo Podem ir Gostei Aproveita Se inscreva no canal Dúvidas, sugestões, comentários Pode deixar aqui embaixo Tudo bem? Um beijo para vocês todas Meninas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau